Se liga que a prosa vai começar por amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal. Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Olá, amigo ouvinte. Começa agora o Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, trazendo as principais novidades da pesquisa agropecuária para você que vive e trabalha no campo. Olá, Juliana Freire, tudo bem? Olá, Jorge Macau, tudo jóia? Estamos chegando para dar as boas-vindas ao amigo ouvinte ligadinho no Prosa Rural. No programa de hoje, você vai ver que a pecuária de precisão não é só para grandes produtores rurais. É verdade, Juliana. Eu também pensava assim, amigo ouvinte. Neste programa aqui, convidamos um especialista nessa área e ele contou que a pecuária de precisão é realmente para todos. Com certeza. E com ela, você, produtor, pode trabalhar de maneira mais eficiente e obter melhor rentabilidade. Além disso, sendo mais eficiente, a produção será mais sustentável. É isso aí. Macau, vamos chamar o pesquisador para mostrar como isso é possível para o produtor rural? Sim, Juliana. O pesquisador Alberto Bernardi, da Embrapa Pecuária Sudeste de São Carlos, no interior de São Paulo, fala para a gente o que é a pecuária de precisão e como ela pode auxiliar os produtores rurais. Um dedo de prosa. Nós temos trabalhado com a pecuária de precisão com duas dimensões, duas etapas, né? Seja no manejo da pastagem, por exemplo, fazendo mapeamento dos solos, recomendando os fertilizantes na dose certa, no local certo. Trabalhando com sensores, por exemplo, para estimar a produção do pasto, sem necessidade de cortar e pesar aquele material. Com imagens de drones, imagens de satélite, tudo isso para estimar a produção e qualidade do pasto. E tem outro aspecto também que é relacionado aos animais, né? Então são sensores, equipamentos que a gente consegue identificar e individualizar o animal. Ou seja, saber das necessidades individuais daquele animal. Então se ele precisa de água, se ele precisa de mais alimento, quanto ele está pesando, se ele tem alguma doença aparente e não mais tratamos o lote. Mas a gente consegue destacar esse animal e tratá-lo individualmente. Nossa, que interessante! É uma forma de customizar a pecuária. Com certeza! A pecuária de precisão parece ser a galinha dos ovos de ouro. Mas, pesquisador Alberto Bernardi, eu tenho uma dúvida. A pecuária de precisão consegue resolver todos os problemas do nosso amigo produtor? Essa é uma boa pergunta, porque a gente normalmente imagina que basta eu investir num equipamento caro, num sensor sofisticado, eu vou já estar fazendo agricultura de precisão ou pecuária de precisão. E não é o caso, né? Esses sensores estão coletando dados. Se eu não souber como trabalhar, como usar aqueles dados, transformar em informação e fazer intervenção no meu sistema, eu não estou fazendo pecuária de precisão. E outra coisa, a pecuária de precisão não é a panaceia que vai resolver qualquer problema do produtor. Se ele não estiver fazendo o básico bem feito, essas tecnologias não vão ter efeito. Então ele vai ter que ter cuidado da alimentação do animal, prestar atenção na genética desse animal, se tem potencial de produção e na sanidade. resolvido esse tripé básico aí, da sanidade, da genética e da nutrição, aí sim as tecnologias mais sofisticadas vão fazer um ajuste fino no sistema dele e poderão ser mais efetivas. Então, amigo ouvinte, como você ouviu aí o pesquisador dizer, não é bem assim essa história de que a agricultura de precisão vai resolver tudo. A tecnologia, por si só, não resolve nada. É preciso interpretá-la e usar os dados fornecidos por ela. É, acho que é por aí mesmo, Juliana. Mas eu tenho uma outra dúvida, que deve ser a dúvida de muitos que estão ouvindo o programa agora. É com relação ao custo dessas tecnologias. É mesmo, Macau? Deve ser tudo muito caro, ou será que não? Daí a gente pergunta, pesquisador, em relação a valores para o produtor implantar algumas dessas tecnologias no campo, na fazenda, ele vai gastar muito? As novas tecnologias, normalmente, elas têm um custo mais elevado. Isso acontece em todas as áreas. Quando surge um novo equipamento, um novo sensor, inicialmente o custo dele é mais elevado. Só que o histórico tem mostrado que esse custo vai caindo muito rápido e a capacidade de processamento, a capacidade de coleta de dados desse sensor aumenta muito. Eu costumo dar um exemplo muito interessante, que é do aparelho GPS. Antes a gente comprava um aparelho GPS caríssimo, muitas vezes vindo importado para colocar no carro para que a gente consiga fazer os caminhos de forma correta. E hoje eu pergunto, onde estão esses aparelhos? Devem estar jogados no fundo da gaveta. Por quê? A tecnologia avançou, evoluiu, e hoje a gente tem aplicativos nos celulares que fazem exatamente aquela mesma função de um equipamento que a gente pagava caríssimo para ter, muito mais eficiente e de uma forma muito mais barata. Então, é um exemplo mostrando que a tecnologia inicialmente pode ser cara, mas com o tempo, com a adoção, esse valor vai caindo, vai tornando mais acessível e muitas vezes ela vai se integrando no nosso dia a dia que nós nem percebemos mais que ela está presente. Obrigado, pesquisador Alberto Bernardi, da Embrapa Pecuária Sudeste, em São Carlos, São Paulo. Pois é, a adoção dessas tecnologias depende da realidade de cada produtor. E a presença de um técnico é sempre importante para a orientação. E muitas vezes, a primeira tecnologia a ser adotada é o caderno de anotações. Segundo o pesquisador, se o produtor faz o controle das informações do rebanho e a partir daí as relaciona com o manejo mais preciso, ele já utiliza a pecuária de precisão. Esse ponto é muito interessante, porque não adianta ter equipamentos sofisticados se não fizer a gestão. É, acho que aprendemos a lição, Macau. Pois é, que bom. E você, querido ouvinte, bora fazer pecuária de precisão? Acho que o pesquisador Bernardi deixou bem claro que a tecnologia é útil e acessível para todos, sem falar no uso eficiente de insumos, que agora será mais do que necessário. Com certeza. Com o atual cenário no mundo, tudo o que a gente puder fazer para otimizar o uso de fertilizantes e de insumos no geral, é preciso fazer. Isso mesmo, Macau. Bom para o país, bom para o nosso bolso e bom para o meio ambiente. E a gente tem aqui um bom exemplo de um produtor que utiliza a pecuária de precisão. O pecuarista Silmar Serafim, de Fernandópolis, tem investido em tecnologia e percebe melhorias na fazenda. Em 68 hectares, tem 130 cabeças de gado. Ele, que também é técnico, procura manter o controle da propriedade com ferramentas de pecuária de precisão. Vamos ver o que ele está achando. Veja o que o Silmar contou para a gente. Fala, produtor! Além de técnico, também tenho propriedade, sou um produtor rural pequeno, mas eu sempre estou metalizando, fazendo os cursos em relação a novas planilhas, novos projetos, novos equipamentos. E, à medida do possível, a gente tem que ser adequado para a gente poder também estar nesse mundo que nós precisamos ter a propriedade nas nossas luteiras, na mão, para a gente poder pensurar os resultados, de onde não convém investir, de onde não convém investir. Trabalho bastante com tabela em relação a controle de gado, ganho de peso. Então, a gente sempre tem procurado essas coisas. Controle de estoque, controle de entrada e saída de produto. Na medida do possível, a gente tem feito isso, de pastos, adubações, a gente tem sempre dado uma controlada nesses resultados. O uso da tecnologia, a gente tem feito na propriedade, então tem melhorado muito mais a visão nossa do que seria tratar o pasto como uma ferramenta, uma cultura que nós temos que trabalhar, os animais, todo o manejo, pesagem para a gente na hora de vender certo, comprar certo. Então, tem sim. Isso tudo vem a somar na propriedade. Então, eu considero que hoje uma propriedade que tem o controle e tem ela na sua mão é muito interessante, isso é muito importante. Viu aí, amigo ouvinte? É possível investir em pecuária de precisão, mesmo sendo pequeno produtor. Sim, é possível investir e ainda ter vantagens. Isso mesmo. Agora não precisa mais ficar assustado quando alguém falar em pecuária de precisão, não é mesmo? Bem, se você, meu amigo, minha amiga, precisar de mais informações sobre esse assunto, nós estamos aqui. É só ligar para Embrapa Pecuária Sudeste, que nós teremos o maior prazer em atendê-lo. O DDD é 16 e o telefone é 3411 5626. Anotou direitinho? Vou repetir para você conferir. DDD 16, telefone 3411 5626. Mas não saia daí. Continuem em nossa sintonia, porque a gente traz agora aquele recado certeiro dos amigos da Emater do Rio Grande do Sul. Se liga aí, minha gente. Momento da Extensão Rural. Apesar de muita gente usar o termo sustentabilidade, nem todos sabem realmente o que ele quer dizer. Esse conceito envolve três segmentos e eles devem, obrigatoriamente, sempre estar em equilíbrio para que a sustentabilidade exista. Estamos falando de economia, desenvolvimento social e meio ambiente. É preciso produzir respeitando o ambiente, o que no campo se faz com o uso de técnicas agronômicas, as chamadas boas práticas agrícolas. Além de conservar os recursos naturais, também podem elevar a produtividade de uma lavoura ou de um rebanho, gerando lucro aos produtores e envolvendo as pessoas da comunidade. Uma propriedade rural vai ser sustentável somente quando esses três pilares estiverem equilibrados. Esse foi o Momento da Extensão Rural. Uma parceria da Embrapa com a Emater do Rio Grande do Sul. Obrigada, pessoal. Essas dicas são sempre importantes e bem-vindas para todos nós. Valeu! Agora é hora de música. Vamos ouvir a bela canção Tambores na Floresta, do grupo Sons do Cerrado. Favas Contadas Ouço tambores lá na floresta Será uma guerra ou será uma festa Ouço tambores lá na floresta Será uma guerra ou será uma festa Será que é o homem branco Tamborilando a madeira Pra fazer uma canoa e descer a corredeira Ou será que é o guerrilha ou será que é o guerrilheiro construindo uma trincheira Será que é o sabiá cantando lá na laranjeira Será que é o sabiá cantando lá na laranjeira Será que é o sabiá cantando lá na floresta Obrigado a você, amigo ouvinte, pela audiência E até o próximo programa Tchau, pessoal Você ouviu o Proza Rural O programa da Embrapa Empresa brasileira de pesquisa agropecuária A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento O Proza Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa Roteiro e entrevistas, Gisele Rosso Edição, Jorge Macau Locução, Juliana Freire e Jorge Macau Técnica, Hamilton Gontijo Coordenação de produção, Eduardo Pinho Conteúdo, Embrapa Pecuária Sudeste Conteúdo, Embrapa Pecuária